Outra tentativa de Rebites, o ex-Heintracht Frankfurt, cruzamento de Rebites, que cumpre, no qual se cumprem os primeiros minutos. Vai haver falta assinalada pelo árbitro, por favor da Spass. Depois de Ibrahimovic, há duas partidas já se ter estreado, também, assegurado neste mês de janeiro, pelos responsáveis, Simon Keaia. Um cruzamento que não apanha contra atualmente à Atalanta, é a Tritperixa, mas joga por empréstimo municipal. E há pouco vimos a pontapear a bola, o homem do qual ia falar há pouco, também como um verdadeiro destaque, digamos assim, a fazer. Hoje tem a oportunidade de assinar a Folha de Presenças numa partida oficial, pelo menos nesta campanha 2019, feita, no entanto, por Cronetes. Pontapé de longe e quase o golo do Milan. Sensação de perigo agora neste remate do argelino Ismael Benassé. É de lá que ele vai procurando também aqui criar situações de ataque para o Milan, de cabeceamento ainda anterior da prova, para estar agora aqui a discutir os oitavos. Nasceu no território francês, Tabo, por vezes, a atuar pela equipa principal da Spal. Vai, consegue, também, entrar ali mais no meio-campo do Meadza. Agora o passe de Cronetes, ainda Rebic. Novamente o jogador do Burkina faz... Rebic dá a bola, desatenção da defensiva da Spal, o guarda-redes. A Berich sair rápido e muito bem aos pés. A chance aqui para Castilheiro. Vai ficar com um ressalto, mas domina a bola com o braço. É isso que diz... Agora o passe para Rebic. 39 anos de ausência. O Milan vai avançar para o golo. Será desta Piatek marca. É o golo aos 20 minutos para o AC Milan. Lançado ali, Christoph Piatek. O dianteiro polaco a fazer o 1-0 e a marcar pela quinta vez esta temporada. Muito rápido. Aproveitar bem o passe do seu companheiro de equipa. Creio que foi o Ben Acer. E as mais soluções ao técnico do AC Milan para poder escolher quem põe o jogar, para poder gerir, para poder alternar com a Naruma na bancada. Puxa um pouquinho mais a bola, depois com o pé direito. Dá-lhe. Dá a boa. Dá a boa. Ponto a pé. Ponto a pé ensaiado. Naquele passe longo. Assiste. Castilheiro. Samu Castilheiro não rematou à vontade. Ainda Rebic. Agora já parou. Ainda se trefeza. A poder ali... com tabu levanta bola a meia-altura afastou bem a ser bom tapado por tomovitos e vai ser que o rebetes alguma questão bola bem levantada neste canto estava lá aqui aí a desta atúnia o tabu já passava sofre aquela rasteira com cartão amarelo o primeiro que o árbitro vai mostrar neste desafio está aqui deu para christophe piatec castilheiro outro encontro destes oitavos da taça de itália eliminatória que só fica fechada é colocar e pontapé tinha tinha outras opções e numa jogada é que esse pau realizou aqui é que marcador do golo e vai ter contra o corpo e o aquecimento corta a dança de florença para as palco empréstimo deve ser solicitado e procura ganhar espada faltam não o árbitro não considerou o eventual falta sobre o paloski milan ganha por um zero a rasteira de samu castilheiro pode mostrar já mostrou de resto o árbitro cartão amarelo é o segundo é o primeiro perigo o cara e fugiu a castilheiro o chato e agora fez o que você deu ninguém para dar agora para samu castilheiro samu vai para o remate como e isso mesmo fazer isto e saiu a bola teleguiada do pé esquerdo do antigo futebolista do vilha real samu castilheiro a deixar ali sem reação guarda-redes albanês é triste berixa já praticamente em cima do minuto 45 2 0 para o ac milan com uma grande conclusão por parte de samu castilheiro o perdão em fazer o passe e até que depois deu e estou ali fechado igual dado em 2 a 0 para a equipa de stefano pia para já pelo menos o resultado indica isso vamos aguardar no entanto para o confronto físico com tomavich rabich e quase o 3 a 0 quase o bis no jogo de gabriel strefeza foi o campo e mandando no jogo da sua equipa sendo a bola subiu ali bastante ganha depois cronitos rádio cronitos o bósnio do meio-campo do milan ex-empoli problemas agora com os que eram dois titularíssimos do empoli na época passada cruzamento de bonaventura na metade da época atenção ao passe de rabich piate que tentou matar não deixou romanioli e até que havia fora de jogo esta equipa das palco na liga italiana fica para andréa conti roubado andréa conti o estado agora ao milan base de castilheiro são o castilheiro para segundo golo para o milan neste encontro agora é boa na aventura com o pontapé para a defesa de perixa e então na área de espalho rabidos com cruzamento para aquela entrada o teu hernandes samu castilheiro vai votar que o soltoso e vai ver o primeiro a mão resolta bem na sério deu-se pelo meio insiste ainda flocari o de teu hernandes em busca de biateque ou então de rebites que agora entra com tudo e vai cometer também esta falta sobre tom ouvidos o milan a poder criar perigo rebitos a extesa mais uma também o guardião e esta segunda parte lá tinha mais a figura e este não vai ter o hernandes que grande golo é mais um remate de pé esquerdo tal como conhecido aquele de samu castilheiro é com a direção mais do que certa prova lisa de espal agora vindo de trás ali totalmente com balanço é o defesa esquerdo francês da equipa do milan a chegar-se à frente rematar a disparar é com a canhota e a fazer o 3 a 0 para a equipa de stefano piola a marcar muitos gols agora é espal o tempo para a espalda e rebetos centro de rebetos posição fora do jogo se concretizar este trio milan nesta época em casa sendo que duas delas são contra a espalda ou serão contra a espalda confirmando-se esta e já ganhou em casa a espalda eo hernandes já olhou voltou a olhar o o vencer leva a melhor para esta fã do piola e quem se prepara para fazer também a segunda substituição do 11 do milan e também a bola enviada para a alessandro murgia gabriel e já não sei que já não sei que ficar mesmo até ao fim no banco